No perde e ganha, o Canoas insiste. Outra vez o Matheus Magro e atuam na sexta às seis e meia da manhã. Jader, o Grêmio quer uma vitória nesta tarde aqui em Canoas. Lúcio saiu da barreira, vem então a bola do Jé, fazendo uma curva e o Matheus Magro tirando. No desfazio, devolveu para o Lúcio que procura centralizar as jogadas. Ótima inversão, Matheus Magro consegue a finta, ficou difícil para bater. Aí ele tabelou com o Robert, aproveita para conversar. O Canoas tem um escanteio, bola desviada para trás. Sai bem ali o Matheus Magro, vai ser pressionado. Do lado do adversário, posicionamento em campo, a entrada do Maílson realmente foi disproposital, não precisava. Aí o Matheus Magro, também sendo observado, está inscrito nessa fase de grupos, aliás de pré-Diego Clementino. Aí se organiza de novo com o Matheus, Matheus Magro para Bruno. A Dilson também subiu ali contra o Ricardo. Matheus de novo organiza, Bruno Colasso no chão. Matheus, bola vai voltar para o Augusto, tem espaço para o chute, ele mandou nas pernas agora do Matheus Magro. Ele contra Diego Clementino, veja só. Cruzamento na área, volta o Adilson. Aí o Matheus Magro na sequência, ou abertura aqui com... Mudou, né Luciano? Mudou. Entrou o Wagner Libano, número 17, saiu o Augusto. O pote é do Maílson. Ele recomeça com o Matheus Magro. Todo mundo na frente estava marcado, ele sai e joga e o pessoal deu uma caprichada, né? Para não... Para todo mundo ver que... Do outro lado o Maílson está liberado. Só agora o Matheus percebeu. Faz a bola checa. Já deu. Pois não, Luciano? É, e pela demora ali na reposição, o Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, acabou recebendo o cartão amarelo. Contorno do segundo gol. O Marinho que agora vai disparar. Vamos ver, né? Esse é o teste para a perna. Depois desse pique aí, a bola o Matheus Magro. Primeiro tempo, aos 29 minutos da primeira etapa, recebeu o segundo amarelo por simulação de falta e foi expulso pelo juiz. E o jogo segue. O Grêmio joga na quinta-feira pela Copa Libertadores da América no Peru contra o Leão de Oanacu. O Grêmio que vem e deu para voltar. E daqui a pouco está retornando aí o lateral direito da equipe do Cruzeiro. Matheus Magro. Fernando. Matheus Magro. Ju errou o passo. O Fernando fez cara feia para ele. O Ju olhou atravessado ali e acabou se perdendo. Física, mas a saída do Leão Magrão baixou um pouco o rendimento do meio-campo do Grêmio. Passamos de 40 minutos e meio. Matheus Magro. Depois do gol contra o Juventude foi valente, foi à frente, buscou o jogo, tentou a vitória. Seria injusto dizer que uma vitória contra o Grêmio com um jogador a menos não é meritória para a equipe do Juventude. Vamos para os minutos finais de partida aqui no Paço da Areia. Grêmio vai ganhando do Porto. Tentou o Charley e aparece Matheus Magro. A bola fica com o volante do Grêmio. Matheus Magro tem apenas 21 anos. São Paulo que já tem 4 gols na competição. Alexandre, cruzamento sempre na direção do Charley. Só que o Grêmio está ligadão. O Dario deu uma chegadinha no Maelson. Aí o Matheus Magro. O Valtas e o Borges cometeu 4. A outra foi do Diego Clementino. Mário Fernandes pela frente. Jean Paulo. Matheus Magro apareceu por ali para fazer a marcação. Jean insiste. Ele tentou o Dario, mas o Grêmio retomou a poste de bola. Robertson. O Matheus se mandou com o Baiano apuxado. Falta do Baiano. É a primeira falta do Baiano. A décima cometida pelo time. E tem 9 finalizações contra 4 do adversário. Lauber puxou. Olhou. Lançamento ali na direção do Jean e do Charley. Charley divide. O Campeonato Gaúcho já consolidada para o Grêmio. Nesse jogo faltando uma rodada para terminar o turno. Tem também outra atração para você. O gol. Quando tem pressa o São Luís, o Grêmio vence o jogo. Gol de Maelson. Alexandre queria a falta do Matheus Magro. Mas o juiz estava muito perto. Matheus Magro. O bom passe. Muito bom. A sobra. Aí o Dario fez o lançamento do outro lado. Matheus Magro na cobertura. Acabou tirando. 23, Batista. No segundo tempo, um jogo. O Matheus faz a tabela. O Mário Fernandes resolve. Está jogando rapidinho, Marcelo. Você está vendo a bola correndo aí, olha. Enquanto isso, o Grêmio tenta articular o ataque. Esperando. Dá uma olhadinha na bola que já viajou. Matheus Magro foi. Adilson apanha a sobra. Matheus Magro. Vários, assim que os jogadores já ficam na expectativa de perder a bola e estarem bem posicionados. Aí fica difícil. Está difícil para o Ipiranga criar alguma chance. Mário Fernandes. Matheus Magro. Júnior de Sosa levou todo mundo. Panceira veio na cobertura. Mário Fernandes viu a time até aqui. Cometeu seis faltas o Ipiranga e o Grêmio sete. Um jogo de poucas faltas. Poucas finalizações. Um cartão amarelo, né? Esse é o Matheus Magro. Passe. 0x0 o Ipiranga e Grêmio. Segunda rodada no Campeonato Gaúcho de 2011. Foi para a dividida ali. O Adilson recuperou a posta de bola. Matheus Magro. Vai dando o Grêmio. Ipiranga estreou vencendo pelotas fora de casa. O Grêmio. O primeiro contra o Curitiba. Dois confrontos contra o Curitiba. O primeiro. Taca no meio para Matheus Magro. Jogando aqui na esquerda. Newton pega a sobra. Matheus Magro arrisca para o gol. Defende o goleiro Paulo Vítor. Matheus Magro no primeiro chute. A gol do Grêmio você vê de novo no lance. Levou o susto do Paulo Vítor. E já é a segunda finalização do... Newton tenta. Simon afasta. A bola não quer sair ali da defesa. Na Copa São Paulo foi eliminado na segunda fase pelo Atlético Paranaense. Na taça BH caiu nas semifinais. Eliminado pelo Atlético Mineiro. E no Campeonato Gaúcho. E é um gaúcho em 2009. Bergson. Matheus Magro. Ótima bola para o Alex. Tua ajeitada. Ricardo Maria. Matheus Magro. Alex. Exjudicou o Atlético. Estava vencendo por 1 a 0. O Grêmio foi para frente. Tem mais posse de bola. Mais domínio. Mais volume de jogo. Mas não transforma isso em gols. O Grêmio tem uma saída muito lenta da defesa para o ataque. A transição é lenta. E isso permite que volte as duas linhas de quatro do Atlético Mineiro. Que tem uma marcação. Encontra no meio o Matheus Magro. Passou pela marcação. Arriscou para o gol. Nas mãos de Paulo. A disputa da Libertadores da América. O projeto consegue fazer a roubada de bola e chegar com muitos jogadores em condições de finalização. É uma equipe que joga bastante compactada na defesa. A maior parte dos jogadores atrás da linha da bola. E quando faz a roubada. Eles saem em bloco. Jogar pela equipe principal. O problema está em passar responsabilidade para esses jogadores. Como se eles fossem os principais atletas das equipes. A cobrança tem que ser muito menor. Então as equipes tem que ter jogadores experientes. Vai trabalhando o Atlético. Bruno testa. Mais um passo errado. Quer saber se você leva jeito para ser narrador. Será? Você tem um jeitão aí para... Ela vem pelo lado direito da equipe do Grêmio na produção de mais uma descida. Vai trabalhando a equipe do Grêmio. Aí o Denis. Vai se mandando pelo lado direito. Vem o Atlético. Apostou na velocidade. Ainda o Denis. O corte foi feito. Desarmando o ataque do Atlético. Linha de fundo. É escanteio. Ó a chegada aí do Denis. Mostrando velocidade pelo lado direito do campo. E o Edgar Júnior já está de volta ao gramado. Tudo bem já com o Edgar. Ainda bem. Já recuperado. Leite. Vai liberando no meio. Tenta organizar a equipe do Grêmio. O jogador Matheus Magro. Caiu o Geley. Corta para o meio. Se manda. Mais uma vez o drible em cima do Edgar. Pregou para o Bruno Renan. Aparece para o jogo novamente. Olha o toque do peito. E de novo a equipe do Grêmio. É abertura pelo lado direito. Saque. Foi lá e fez a defesa. Já colocando novamente a bola em jogo. Campeão. 41. Ela vai chegando. Já o banha, Marcos. Que foi 32 anos. É... Massagista profissional do... Esse é o Matheus Magro. Lançamento do Matheus para o Fernando. Nas costas do Dudu. Bom lançamento. Acabou em sexto em 2007. Eliminado pelo Grêmio nas quartas de final. Falei que os times haviam se enfrentado apenas em primeiras fases. Me enganei. É agora o passo do Simon que não saiu. Esse é o Matheus Magro. O Curitiba está tudo atrás. Mas tem um certo espaço aí. Onde é que ele está jogando mais adequado como lateral esquerdo. Bom. Ele ganhou do Jânio. Aí o Matheus Magro. Pedida com o Denner que leva melhor. Lucas Claro. Matheus Magro. Quase 40 minutos. Jogo movimentado. Augusto passou como lateral. Por baixo. Cortou o Matheus. Bola para o Grêmio. O toque rasteiro. Pro chute. Mandou pra fora o Matheus. Ele encontrou ali uma brecha na defesa. Na área. O Marion. A cobertura o Newton. Dois agora. Também o Matheus. O Grêmio abre o jogo na esquerda. O Alex tem 1,79m. Heráclis. Para as duas equipes está faltando mais qualidade. Acreditar um pouco mais. Mas sem dúvida alguma já é muito bacana de vermos um jogo com pouquíssimas faltas. Aliás. Sérgio de cabeça. Chegou a marcação do Atlético Paranaense. Matheus girou bonito. Marcação gremista. Lateral para o Atlético Paranaense. E aí? Quer fazer parte da entrada do Romário no Grêmio? Duas. Promovidas pelo técnico. E agora com a chance do contra-golpe o Grêmio, hein? E a falta. Matou a jogada. O Denis. 29 minutos. Segundo tempo de jogo. Em Nova Lima. Taça BH de futebol júnior. O Grêmio versus Botafogo. Outras duas grandes escolas do futebol nacional se enfrentando. Foi marcada a falta de ataque. Falta do Denis. Em cima do número 5, Matheus do Grêmio. Esse é o Denis. Deixou para o Thiago resolver. Retomada. Procurando espaço. Ficou no chão o Wilson Júnior. Matheus. Tocou errado o Robinho. Tocou mais atrás. Matheus. Bola na esquerda. Fernando. Matheus. Tentativa de tabela do ataque do Grêmio. Robinho. Matheus tocou. Fernando. Matheus de novo. Matheus. 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 E aí E aí